Fala aí galera, firme! Galera, hoje nós estamos aqui no Corpo dos Nogueira, que pertence a Piedade Caratinga. Nós estamos aqui com o nosso parceiro Everton. E nós vamos mostrar pra vocês aqui todo o processo de seca do café. Do café no terreiro, na caixa, nós vamos dar muitas dicas pra vocês. Se você já está gostando desse conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele forte like pra estar fortificando ainda mais o nosso canal. E é isso aí, bora pro vídeo! Fala aí galera, beleza pura sem mistura? Galera, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Everton. E nós vamos mostrar pra vocês aqui todo o processo do café. Nós vamos dar muitas dicas bacanas pra vocês aqui. Ô Everton, como é que funciona o processo de secagem do café? Ô Jefferson, a secagem do café, a gente está usando aqui o secador de caixa. Então o processo dele é o mesmo do secador rotativo. O ideal, como você pode ver aqui, você mostrar a diferença pro pessoal ali, esse café aqui foi jogado ontem no terreiro. Aquele de lá foi jogado antes de ontem. Esse aqui já foi jogado há três dias atrás. Então o ideal é você que tem um terreiro, jogar ele no terreiro e deixar ele dar uma murchada pra tirar esse mingau dele, esse mel dele. Então ó, só de você fazer com ele isso aqui, tirar o mel dele, você já vai ter um adiantamento ali de várias horas no secador de caixa, tanto no de caixa como no rotativo. Então às vezes o cara que está assistindo aí, ele tem que entender que o que eu estou falando aqui, você vai ter que passar por esse mesmo processo, tanto com o rotativo quanto de caixa. É o viável, porque se você usar a temperatura do sol pra tirar esse mingau dele aqui, facilita muito mais pra você lá. Então é, você vai jogar ele no terreiro, deixa uns dias aqui, dois, três dias, eu deixo até sete dias, enquanto não enche o meu terreiro, quando eu chego a jogar ele no secador de caixa, eu seco ele com 26 horas, 27 horas. O rotativo vai ser o mesmo processo. Então o que você puder usar do terreiro pra salvar horas, agora, qual que é a vantagem de você ter um secador então? Então é, se for pra me jogar no terreiro, eu não vou fazer o secador não, gente. A vantagem é o seguinte, o tempo tá aí, ó. E se nós pegamos aí três, quatro dias nublado, chovendo, eu posso recolher ele aqui agora e jogar dentro do secador de caixa, o que é uma vantagem, que eu tenho falado aí sobre o rotativo, que o de caixa, por exemplo, eu posso pegar essa quantia aqui, deve ter aqui mais ou menos uns 50 sacos de café. Eu posso pegar ele, jogar ele dentro da caixa, que eu vou secar ele da mesma forma que eu seco 200 sacos nela. O rotativo, muito raramente você vai achar um cara que tem coragem de jogar 50 sacos dentro dele. Por quê? Aquele ar dentro daquele negócio ali, ele vai tá pegando muito pouco no café, porque ele vai dar uma volta, vai cair por baixo, você vai demorar muito mais horas. Então, uma das vantagens do secador de caixa é que você pode jogar qualquer quantidade que ele vai fazer o mesmo processo que um secador rotativo. Aí eu vou mostrar pra vocês agora o processo lá em cima, lá. Como é que a gente faz isso? E o secador rotativo pode jogar o café direto, igual você pergunta aí? Mesma forma. Você pode jogar ele direto. Ele vai ter o mesmo problema que o de caixa. Tem gente que fala assim, eu jogo direto na lavoura, ele fica aquela borracha lá dentro, ele vai fazer a mesma coisa dentro do secador rotativo. Então, o ideal mesmo é você jogar ele no terreiro, dar uns 3 dias de sol, 4 dias de sol. Você pode colocar direto na lavoura, mas aí o que acontece? Você vai gastar 70 horas pra você secar ele, tanto no de caixa quanto no rotativo. Então, esse problema aí, você pode fazer no rotativo, mas você vai ter o mesmo problema que você tem no de caixa se você jogar ele direto na lavoura. Se tiver chovendo, a gente joga, entendeu? Entendi. Mas se você tem o benefício do terreiro, é algo viável pra você estar usando esse benefício. Um dia só de diferença aí, tá dando uma diferença nítida. Exatamente. E isso aqui, tá aqui pra você ver, ó. É onde é que eu falo? É um dia que você deixa. Esse da lavoura foi ontem, e esse ontem de ontem. Olha só. Que diferença. Muita diferença. Uma coisa que eu queria deixar pro cara fazer aí, ó. Esse café aqui, ó. Você pode ver que eu não passei o rodo nele ainda. O ideal, um café maduro igual esse aqui, você espalha ele com 2, 3 centímetros aí, e deixa pelo menos um dia e meio, dois dias, sem você ficar pisoteando ele. Então, você deixa ele ralinho. Na hora que ele perder, igual esse aqui, eu já posso começar a mexer, ó. Você pode ver que ele tá úmido já, ó. Ele já não tá guspindo o café pra fora, ó. Porque se você coloca um café maduro desse aqui, e já entra misturando ele, você tá pisoteando e tirando ele da casca. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai soltar, ó. Ó, soltou. Se ele soltou, esse grão aqui vai estar exposto ao calor quando você colocar ele no secador de café, muito mais rápido. Então, esse grão vai secar bem mais do que um que tá dentro da casca, sendo desidratado de uma forma correta. Então, o certo, isso aqui, qualquer pessoa que trabalha com café, ele vai deixar ele com 2, 3 centímetros aqui, durante um dia, dois dias, até ele perder essa água. Ou seja, você pisou nele, você tá escutando, ele não tá na hora ainda. Agora, a partir da hora que você pisar nele, igual o daqui, olha a diferença. Esse aqui eu não mexi. Esse aqui, agora eu já vou entrar mexendo. Esse aqui já não gospe mais, ó. Você já pode pisar em cima dele que você não vai sentir ele. Então, a partir desse momento aqui que você já pode entrar misturando ele mais, ó. Olha a diferença da divisa aí, ó. Que diferença, ó. Tá nitido aí a diferença. Nitidamente a diferença, entendeu? Um dia só, né? Um dia só de diferença. Uma coisa muito interessante pra quem for fazer um secador de caixa, gente, se chama altitude. Então, pra você ter um secador de caixa que vai te atender com eficiência da mesma forma que um rotativo faz, você tem que usar a localidade da altura. Por exemplo, o meu café aqui, eu junto ele agora aqui, põe numa carretinha, joga lá em cima, vou te mostrar a descarga dele lá, põe ali dentro, nós não vamos ter que entrar na mão igual os pessoal antigo falam aí, não, isso não vale nada, você tem que virar no balai pra cá, não. Vou mostrar pra vocês ali, que se você fizer da mesma forma que eu fiz aqui, você não vai pôr a mão mais no café, ou seja, é do terreiro pro secador, do secador pro caminhão. Então, eu vou te mostrar aqui, Jefferson, uma questão que eu até errei, e já passo pra quem for fazer aí, ter bem atenção. que se chama a altura de descarga do café. O meu aqui, coloquei ele lá em cima, então eu tenho uma trava ali, eu solto esse café todo aqui. Aí quando o caminhão pilador de café, no meu aqui não vai ter problema, porque eu vou fazer uma máquina de pilar café aqui. Então eu posso fazer o coletor de café aqui, numa altura mais baixa, o cara ainda consegue mudar. Mas o caminhão, se vir pilar pra mim aqui, ficou baixo. O meu negócio aqui ficou baixo. Então o ideal que você for fazer, a sua descarga, que ela seja no mínimo com 1,5m, 1,80m mais ou menos. Caiu o caminhão, chega aqui, do cano já sai direto pro secador, pro pilador de café. Então isso aqui a pessoa tem que olhar, a descarga do café, você tem que fazer de uma forma que o cano fica um pouco mais alto. O meu aqui me atende, porque eu vou fazer uma máquina aqui, mas pra quem vai usar o pilador, o caminhão, é ideal que ele faça essa descarga aqui um pouco mais alta. Pessoas ficam assim, Gerson, não vou mexer com o secador de caixa não, esse negócio de ficar jogando café dentro de casa. Não, aqui você não vai fazer isso não. Você vai fazer ele, descarga lá embaixo, local suficiente pra você chegar com o caminhão, com o café. Jogou ele aqui, ele já vai ser jogado lá embaixo. Depois eu vou te passar um videozinho pra você complementar aí e colocar nós descarregando o café aqui. Aham. O único trabalho que tem, é só jogar aí dentro. Então jogou aqui agora aqui, não tem dessa aí de ficar entrando no balaia aqui pra misturar café não. Hoje é isso aqui. Aí nós vou mostrar pra vocês aqui agora, esse café aqui ficou sete dias no terreiro, Gerson. Eu liguei longe de manhã aqui. Olha como é que ele já tá bem, bem chegado. Tá. Acredito que com 26 horas nós devemos colocar ele no ponto aqui. 26 horas? 26 horas. Então gente, o meu trabalho foi só trazer ele, joguei ele aqui, só misturar agora de duas em duas horas. Tem uma trava no meio, o meu secador, a maioria estão fazendo a tampa do lado. Não façam isso, façam a tampa no meio. Que eu abro a trava ali, o café vai escoar todo pro meio e descer naquele cano lá embaixo. Aí eu vou mostrar o processo da mistura pra eles aqui agora. Beleza. Pode ser? E como é que você sabe quando o café tá... quando o café tá bom? Como que eu sei? É. Primeiro você tem que ter um medidor de umidade. Certo. Então se você não tem ele, você tem que tá levando num cara que tem. Mas por exemplo, o café, vamos supor, até eu chegar ao ponto de gastar meu tempo de ir numa pessoa que tem, você pega esse grãozinho aqui, ó. Esse grãozinho aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, hein? Esse grãozinho de dentro aqui, ó. Como que eu sei que ele tá longe ainda? Eu mastigo ele, ele parte no meu dente, ó. Macio, igual um feijão, ó. Quando ele tiver bem seco, você já vai morder. Se você tiver uns dentes ruins aí, você já vai ficar com medo de quebrar ele. Então quando esse grãozinho aqui tiver mais duro, mais seco, você já tá chegando mais perto do patamar de medir a umidade dele pra chegar aí nos seus treze de umidade. Entendi. Então você pegou ele aqui, igual, parece que tá seco. Mas eu tô ouvindo que ele tá murcho, ó. Ó. Você pega ele, ele tá murcho ainda. E quando ele tá bem próximo, Gé, você pega um montinho desse na mão assim, faz assim, ó. Você já sente a casquinha e dá uma balançada. Aí quando chegou nesse momento, já é a hora de você ter um medidor pra ver como é que você tá ali. Se você tá com catorze, com treze. Mas o ideal, mesmo é no dente aqui, ó. No dente aqui, você já tem uma noção boa já. E qual que é o ideal pra limpar ele? Limpar ele, ele tem que tá com doze ponto oito, treze de umidade. Pro vendedor, se ele pôr ele com treze, treze ponto um, um ponto dois, é melhor que ele fique um café mais pesado. O que passar de treze pra baixo, já tá tirando o peso do café. Mas o certo do café, doze ponto oito, treze ponto um, é um peso excelente pra você tá tendo aí a... Não ruim pro comprador e nem pro vendedor dentro dessa umidade aí. Doze ponto oito a treze ponto quatro, é aceitável. Entendeu? Vou mostrar o misturador pra vocês aqui agora aqui. Agora você vai acompanhar na prática o processo, a desvantagem que nós tem do secador de caixa que eu falo que pra mim não é isso aqui, Jefferson, ó. O rotativo, você tá lá batendo ele lá sozinho, o que é ruim pro café de certa forma. E aqui, ó, é isso aqui, ó. Ó. Aí, Jefferson, só mostrar um detalhe aqui. Quero que vocês reparem isso aqui, ó. Moveu pra cá, voltou com ele, ó. Como diz você, um menino faz, entendeu? Ó. Aí, Jefferson, tem pessoas que falam assim, isso aí não mistura nada, não. Não tira o café de baixo, então. Vamos fazer um teste ao vivo aqui, então. Provar pra vocês se mistura ou se não mistura, hein. Vou chegar ele pra cá, aqui, ó. Quero que vocês reparem isso aqui, ó. Presta atenção, Jefferson. Olha como é que eu tô afundando, ó. Ó. Ó, vou chegar no fundo da casa. Então, o que que acontece? Ele tira o café de baixo e joga ele pra cima. Se eu pôr a mão aqui agora, aqui, ó. Esse tá quente, ó. Esse já tá um café quente, ó. Tá me entendendo? Olha pra você ver. Tá bem, bem mais quente. Doutor, então eu joguei ele pra cima geral. Daqui duas horas eu faço de novo. Aí eu vou mantendo ele junto. Se ele tá com 16 embaixo e 15.5 em cima, eu volto ele. Quando ele tiver no 13.5, 13.6, eu desligo, ele chega igual. Entendi. Então é muito fácil de mexer, ó. Quer levar ele lá pra ponta de lá, ó. Pega ele aqui, chegou na beirada, ó. Ó, mesma forma, ó. Ó. Tem dificuldade nenhuma, ó. Ó. Faz assim, assim. Eu geralmente faço assim, que aí eu não gosto de pisar em cima do café, ó. Ó. De quantas e quantas horas que é preciso pra mexer? Se você trazer ele mais úmido pra cá, você pode deixar ele umas oito horas sem misturar? Oito horas. E depois desse horário aí, você mistura de duas em duas horas. É o suficiente pra fazer o café ficar bacana, entendeu? Muito simples, muito fácil, pessoal. Olha, ó. Ô, Gê. Uma coisa que eu queria ressaltar pro cara aí. Queria ressaltar um detalhe que eu fiz no meu aqui. Ah. Que você viu a desvantagem. O meu desligador daqui, eu pus ele lá embaixo. Eu era pra ter colocado ele aqui, ó. É verdade. Eventualmente, coloca algum problema, eu te liga e liga ele aqui. Então, é que eu errei, eu coloquei ele lá embaixo, mas eu vou transferir ele pra aqui, ó. É bom que você vai resistendo mais um bocado. Ah, e aí você... Vai preparar pro futebol, hein. Exatamente. Entendeu? Mas, pois, aqui, agora, graças a Deus, é só esperar mais umas vinte e seis horas aí. Só ligar pro caminhão, mas abre a trava ali. Eu vou te mostrar o selinho embaixo ali. Quantos sacos de café que pode colocar nessa caixa? Essa caixa aqui, maduro, na medida que eu fiz aqui, você pode colocar cento e setenta sacos. Cento e setenta? Cento e setenta. Eu já coloquei mais seco, assim, mais murcho, até cento e oitenta e nove. Só que se você trabalhar com ela muito cheia, na hora de você misturar ali, como ele joga o café pra cima, você vai correr o rio e jogar pra fora. Então, o ideal é cento e cinquenta, cento e sessenta sacos, pra você trabalhar com ela tranquilo. Aqui tá com cento e setenta, ó. Cento e setenta. Mas eu gosto de trabalhar mesmo com cento e cinquenta, cento e sessenta, porque são duas, né? Você já tem cento e cinquenta aqui, cento e cinquenta lá, você passou aí do que o rotativo suporta. O rotativo só cabe duzentos. Pela metade do preço, né? Pela metade do preço. O que você gastou aqui hoje? Fala, pessoal. Nós gastamos aqui com tudo, com essa infraestrutura aqui, uma varanda de doze metros de comprimento, por nove de largura, telha de zinco, infraestrutura, pedreiro, material, eu gastei noventa e cinco mil reais. O secador desse hoje ainda tá pros quarenta mil reais hoje. Dois mil e vinte e dois, junho. O rotativo hoje, você não compra entre os mil e cento e trinta mil. Só o secador. Sem a fornalha, sem o frete, que você vai ter que pagar pra trazer. Então hoje, fica pra você fazer um secador desse aqui, prontinho, pra você trabalhar noventa e cinco mil reais, podendo colocar ele bem abaixo. Se você não for colocar ferragem, se você não for colocar uma telha dessa. Então o agricultor rural aí, se ele quiser hoje fazer um secador desse aqui, pra atender ele com qualidade e eficiência, ele consegue aí com sessenta mil reais, setenta mil reais, fazer uma coisa que vai atender ele, como se ele tivesse o... Ô Jefferson, eu dou sempre uma brincadeira assim, e seja até uma brincadeira. Quem acompanha meus vídeos, sabe que eu não tô falando mal de um, e nem mal de outro. Mas eu faço a comparação assim, secador de caixa, e secador rotativo, é a mesma coisa que você comprar uma Hilux, ok? E você comprar uma F1000. Eu quero levar dez sacos pra lá de lá. Eu ponho ele na garupa de um F1000, que custa quarenta mil reais, e eu levo os dez sacos pra lá de lá. E eu pego uma Hilux, que custa duzentos e oitenta mil, e eu vou levar pra lá de lá. O que que mudou? Mudou o banco, o conforto, o botãozinho digital, mas o objetivo é o quê? Levar os dez sacos pra lá. Meu brinco com o secador é a mesma coisa. Então você pode ter aí, ó, eu vou fazer isso, e blá 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 blá, mas se prepare, que eu vou pagar, ó, o real aqui vai te comer. E no final, como eu disse, se você usar esses benefícios da altitude, dessas coisas que eu fiz aqui, você vai trabalhar bem, bem não, igual, você vai fazer com rotativo, e ter o mesmo, mesmo custo, mesmo custo, sim, o mesmo objetivo, que é ter um café de qualidade secado. Certo. Aqui você já fez o lugar no jeito pro caminhão vir, né? Vem da lavoura, se eu quiser jogar direto, tiro do terreiro. Aham. Tá vendo? Espaço suficiente, a pessoa tem que ter, ó. Aí, Jefferson, como eu disse, fiz uma varanda muito grande, que aí agora eu vou fechar isso aqui. Vai fechar? Vou fechar. Agora, uma coisa aí, quem for fazer um secador desse, gente, se fechar, deixe sempre uma área de entrada de ar, na parte de baixo e na parte de cima. Você vai virar a noite secando café, se você tem isso aqui tudo fechado, a umidade que vai subir aqui, vai bater pro telhado, no dia de manhã vai pingar, vai morrer seu café tudo. Então, você tem que deixar uma ventilação pra circular. Apesar de que se você fechar, você consegue manter a temperatura mais fácil aqui dentro. Mas é bom ter uma entrada de ar, sempre que você deixar. Tá, tá. Então, vou secar aqui que eu te falei, ó. Aqui você tem a... Se eu puxar isso aqui, esse café vaza todo lá embaixo. É. É o que os outros reclamam do secador de caixa. Achar que o cara tem que entrar lá dentro, ensacar e jogar. Não, não. Da forma que a gente fez aqui, se eu puxar essa alavanca aqui, ele vaza todinho lá embaixo. Então, ou seja, sabe o que você vai entrar ali no final? Pegar um rodo e fazer isso aqui com o restinho pra dentro da caixa, ó. E pode colocar cinco pião ali, que não entra, não saca o café, não. É mesmo? É isso que você precisa de ver. Uma pressão... Aí, ó, medidor de temperatura. Nós estamos secando aqui. Agora ele tá com 45 graus. 45. Eu sempre mantei ele em 50, Jefferson. Entendeu? Secar o café tranquilo. Posso pôr até 60 se eu quiser dar nele. Então, o café, ele tolera. 40 graus é o essencial no café. 50 graus por algumas horas, 8 horas, 9 horas. De 60 graus, uma hora, duas horas só. É, né? Se você ficar mantendo seu café, a temperatura no café, em 60 graus, você vai ter uma perca de grão ali e você vai prejudicar um pouco o seu café. Isso aí é do começo até o fim? Do começo até o fim, eu mantenho 50 graus. Por quê? Outra dúvida, Jefferson. Interessante. As pessoas que têm medo na caixa, a época da temperatura daqui, ela é diferente da de cima. De forma alguma, gente. Eu posso pegar esse medidor aqui agora, Jeff? Esse aqui, ó. Temperatura ambiente. Tá com 28 graus, mais ou menos. Essa é a temperatura ambiente. Ambiente. Aí você vem aqui no que eu tô no secador aqui, ele tá com 46, 47 graus. Certo. Então, a preocupação que o cara tem, ô, Jefferson, mas aqui o café vai tá indo muito mais quente do que aqui. Gente, você tá falando de grãos uniforme. Quando a temperatura sobe ali que ela tá passando, a mesma forma que o vento tá aqui no 45, ele vai subir e vai secando a água e ele vai subindo naquela mesma temperatura. Aí, pra não dizer que fica a mesma, eu fiz a medição. Peguei um medidor desse, coloquei no meio da caixa. Coloquei um outro medidor e finquei só na superfície do café. Interessante que eu achei nisso aqui, que embaixo tava dando 50 graus, no meio tava dando 48, e em cima 47. Tem um sentido de ter medo em relação a essa questão de, ah, um tava secando mais do que o outro. Agora, depende também, Jefferson, uma coisa muito importante, de qual pessoa você tá adquirindo o secador. É, né? Tem empresas aí vendendo o secador aí, que eles tão vendendo o secador de sucção. Ele chupa o ar pra dentro, em vez de ser da forma desse aqui. Esse aqui é uma turbina que sopra o ar frio. Como é que é, ué? Vou mostrar pra vocês aqui. Igual eu te falei, o arzinho 0800 aqui, ele sai já do motor de 5 cavalos que tá atendendo aqui. Ele tem um ladrãozinho, joga por baixo aqui, ele mantém o fogo sempre, ó. Não apaga. Então, você colocou ali, olha como é que o vento fica, ó. E é um vento sem gastar energia, sem gastar motor. Da própria tubulação que joga ali, foi feito um ladrão. Olha como é que mantém a lenha acesa, ó. Caramba, hein? Impressionante, viu? O que é que você vai fazer aqui? Só substituir a lenha. Jogou mais um tronco ali em cima, automaticamente, vou tentar jogar esse tronco aqui que não é lenha. Vê se nós põe ali, ó. Olha só como é que ele vai pegar, ó. Ó. Olha só, gente, olha o ventinho dele lá, ó. Pronto, ó. Não deixa apagar, ó. Acabou essa aqui, substitui com outra. E se você tirar aí por baixo? Se eu tirar o vento, olha como é que vai acabar, ó. Aí vai ficar só o fogo natural, olha, ó. Aí você já não tem... Aqui agora tem o vento do lado de fora que tá batendo. É. Mas ele aqui dentro de cinco minutos, assim, ele apaga. Apaga o fogo. Apaga, por quê? Porque você não tem nada fumegando o fogo, porque se eu fecho essa tampa aqui, agora não tem oxigênio. Aham. Então o que acontece, ó. Se eu fazer isso aqui com ele aqui, a lenha é muito grossa pra ela manter o fogo pegando. Se eu não tiver alguma coisa soprando, agora olha a diferença, ó. Vou ligar pra vocês verem como é que o fogo vai aumentar, ó. Olha a diferença, é. Ó. Agora já não... Olha como é que tá jogando lá atrás, olha só. Ó. Aí você mantém a temperatura mais forte. fácil. Entendeu? Então pôs aí agora, ó. 48 graus agora, ó. Joguei mais um pouquinho. De quanto tempo você olha essa lenha aqui? Essa lenha aqui? De 1 em 1 hora. 1 em 1 hora. Uma coisa que eu fiz aqui, que as pessoas falam assim, um queimador de palha. Eu tô usando aqui lenha, lenha que a gente tem aqui que pode usar. E a gente usa lenha do alcalipto também. Mas uma coisa que tá vindo a paia ali, ó. Aham. A pessoa hoje tá usando o queimador de palha, mais o motor, que geralmente eles adicionam. Tanto nesse aqui, quanto no rotativo. Mas por que que eu vou queimar um adubo pra minha lavoura? Então, a paia, eu vou voltar ela pra minha lavoura. Eu vou queimar uma coisa que vai ajudar na minha terra? Então, uma das razões, uma coisa que eu não tenho aqui, Jefferson, que muita gente às vezes nem precisa se fazer da forma que eu fiz, é o tal da pré-limpeza. Se você traz um café direto da lavoura, pra você jogar ele aqui dentro, sem uma pré-limpeza, vai dar uma folharia, uma galha aiada danada, e na hora de provar o café, dependendo da quantidade de folha ali, você pode até transferir o mau cheiro ali da folha pro café, que ela tá queimando ali. Aí o que que eu faço pra mim? Não ter a pré-limpeza, apesar de que um dia eu vou colocar, caso, dependendo do tempo, eu queira jogar direto no secador de caixa, eu jogo no terreiro, da maneira que você viu ali, abro ele e venho com aquele soprador. Soprador. Eu tô deixando ele, eu vou lá, eu vou limpando. Quando eu chego a recolher ele pra aqui, eu já fiz a pré-limpeza manual. Manual. Ora, se puder ter a pré-limpeza, é muito importante. A vantagem de você jogar no terreiro, então, direto, é isso também. Mais uma vantagem. Mais uma vantagem, porque além de eu já estar salvando com o motor parado aqui, eu também já não tô usando outro motor pra pré-limpeza. Então isso aqui, Gerson, é uma forma econômica pro pequeno agricultor produzir a mesma coisa que um grande agricultor com rotativo e outras coisas vai conseguir adquirir. Com menos dinheiro, né? Com menos dinheiro. Entendeu? Então é acessível ao pequeno agricultor um secador de caixa. E a pessoa tomar cuidado com o material, Gerson, que ele vai comprar. A fornalha desse secador que eu comprei, ele tem a espessura de uma caixa de fósforo. Essas empresas que estão vendendo na região aí, quando você vai olhar a fornalha deles, não dá isso aqui, ó. Não dá metade de uma caixa de fósforo. E um secador de caixa. Se você não tem uma fornalha boa, você não tem secador. Porque o dia que ela estragar, como é que você vai substituir aquele ali? Vai te dar uma mão de obra. Então você tem que olhar na hora de você comprar seu secador de caixa sobre a questão da fornalha dele. A espessura do cano. Porque isso aqui tem que durar 10, 15, 20 anos. Sem você estar trocando ele para fazer manutenção. Entendeu? Ô, Evo, tem um cara que está começando agora, o cara está com pouco dinheiro para investir em secador. Dá para o cara secar o café no terreiro e ter uma bebida boa no café? Dá. Se ele for um cara cuidadoso, mas aí não depende nem muito da vontade dele. Depende muito do tempo. Então, por exemplo, como é que você seca aí, por exemplo, 300 sacos de café no terreiro e com um tempo fechado igual esse e se der uma chuva? Por exemplo, o café, ele tolera chuva até o ponto que ele chegou antes da meia seca. Então, antes da meia seca, que nem aquele café que tem dois dias ali, se ele ainda molhar, ele não é prejudicial, não. Agora, se eu deixo um café igual esse aqui da caixa molhar, aí agora eu já tenho um problema maior. Então, aí o que acontece? Dá sim, se o tempo for adequado, você vai conseguir fazer um café de qualidade, porém, se der uma chuva, vai dificultar para você, ele vai molhar, você vai demorar mais outro dia para chegar ao ponto de meia seca de novo. Então, o ideal é o pequeno agricultor procurar o banco da cidade dele, procurar as pessoas igual o nosso amigo Júlio César, vende esse secador aqui, financeia pelo banco para você pagar de 10 anos, gente. Você consegue financiar um secador desse aqui de 40 mil reais? Olha só, cara, o meu agricultor tem que saber a informação. Se você tem um terreninho, você tem um contrato de arrendamento de terra, você consegue fazer um empréstimo no banco aí para pagar de 10 anos um secador com 40 mil reais? Gente, não dá parcela mínima. Então, o cara consegue hoje comprar um secador esse aqui todo pelo banco de pagar de 10 vezes pelo que ele chama de Pronaf. Então, o cara azende na época, mas eu trabalho no terreno do cara, lá o terreno da minha mãe e do meu pai. Se você tiver um contrato de arrendamento com eles ali, com esse contrato, você vai conseguir tirar um secador desse no banco. Fica muito fácil para o agricultor hoje, entendeu? Hoje em dia as coisas são muito fáceis, né? Muito fácil. A gente tem aquela questão de quando você vai resolver uma coisa, ô Jefferson, a pessoa põe negativo, não, é difícil demais, é uma documentalhada da nada. Ô meu amigo, tudo tem um esforço, mas hoje está muito fácil de adquirir as coisas. É só procurar o local certo, as pessoas certas, para estar ali te ensinando os passos adequados, mas se você fazer, você vai ter o resultado. Um exemplo aqui, vamos falar de números, as pessoas gostam de números. Eu paguei ano passado na faixa de 9 mil reais para me secar meu café. O ano retrasado, não, ano passado eu paguei 9 mil, o ano retrasado eu paguei 11 mil em relação a frete para eu levar para os outros secar para mim, lugar para pilar café, esse tipo de coisa. Esse ano eu já não botei essa despesa. Então olha só, de dois anos, três anos, eu praticamente pago o que eu vou gastar, o que eu vou pagar para um cara pilar para mim lá, eu já botei em retorno aqui. Então esse ano eu já não vou gastar esse valor de 9 a 11 mil reais para eu estar levando para o terreiro dos outros. Então o cara tem que olhar o número. O agricultor, se ele quiser dar continuidade, o pequeno agricultor, ele tem que partir para o lado de tirar essa mão de obra, de levar para terceiros, porque você está perdendo o seu lucro aí nesse tipo de coisa, entendeu? É verdade. Ô Évito, tem muitas pessoas que comentam nos nossos vídeos pedindo para dar dicas sobre coisas para fazer, empreendimento na roça, o que dá para plantar, o que dá para fazer e no ser falando sobre esse secador de caixa, eu vi que parece tipo assim, uma pessoa talvez tenha um pequeno espaço, se morar em uma região onde tem muito café igual aqui, talvez daria para a pessoa investir no secador, talvez ele nem tenha no café para estar fazendo serviço para os outros. O secador de caixa, a primeira coisa que se você pesquisar aí, ele não foi feito nem para secar café, ele foi feito que o pessoal usava para secar feijão, para secar milho, então às vezes o cara quer plantar um feijão aí na época das águas, tem um ditado que eles falam assim, tem um ditado do feijão, esqueci como é que eles falam, o feijão traz dois arrependimentos quando você planta ele na água, porque geralmente nas águas, se você plantar muito e não vir muita chuva, você perde, se você plantar muito, se você plantar pouco e não vir muita chuva, o cara fala assim, era para ter plantado mais, então ele tem dois arrependimentos, então com o secador de caixa você não teria esse problema, você poderia colher o feijão na época das águas lá, se você colher ele dentro do tempo, trazer ele para o terreiro e colocar dentro do secador de caixa e você estaria usando não só para café, você pode usar para secar milho, você pode usar para secar amendoim, que eu tive aqui, a gente já colheu muita amendoim, colhi muita amendoim aqui também, entendeu? Então o secador de caixa também serve para você estar secando milho, secando feijão, outro tipo de coisa que se a pessoa não quiser mexer com café, aí eu vou plantar uma moita maior de feijão e eu não tenho onde secar, você pode secar ali naturalmente, ali se você não tiver terreiro até melhor, no caso para quem vai trabalhar com feijão, com milho, precisar de chegar o milho no local, ele não vai gastar spa em cima de lona, ele pode jogar ele na caixa que ela vai atender ele da mesma forma, então ele é multiuso o secador de caixa. A pessoa tem que parar e raciocinar as coisas, porque tem muitas oportunidades, talvez está perto da pessoa. Ô Jefferson, a dificuldade hoje, como diz outro, eu não sou economista, então você não está falando com economista financeiro aqui não, então como diz outro, mas uma coisa que a gente faz é a questão da prática, eu sempre falo uma frase assim, você pode montar uma barraquinha de vender pirulito, se você fazer da forma certa, você vai ter o seu mundo. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado, pessoal, se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele forte like para estar fortificando ainda mais o nosso canal. Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo, fui!